Primeiro, eu vou mostrar os resultados. Os resultados das pessoas que já estão seguindo o meu método de como ganhar dinheiro com pesquisas remuneradas que não reprovam. E neste exato momento, várias pessoas estão colocando seus comprovantes de pagamento no nosso grupo VIP do Telegram. O link está aqui na descrição deste vídeo. Se você quiser criticar ou sair deste vídeo, fica à vontade, parceiro. Você, acreditando ou não, este método aqui já funciona e ele funciona muito bem. Então, se você já encontrou algum valor neste vídeo, vai lá, se inscreva, compartilha, mete o dedo no like e não deixe que este conteúdo fique preso em você. Bora para a tela do computador. Todas estas pessoas que você está visualizando aí na tela do seu celular ou na tela do seu computador, elas passaram por um processo de aprendizado. Os seus ganhos diários não surgiram da noite para o dia. Todas estas pessoas que estão ganhando dinheiro estudaram a minha técnica por semanas, se aperfeiçoaram entre erros e acertos e depois de semanas, de algumas semanas de estudos, começaram a conquistar os seus primeiros resultados. O que você precisa entender a partir de agora para conseguir dinheiro com pesquisas remunerados é o seguinte. Você não vai entender o método em minutos. Você não vai entender o método em horas ou em apenas um único dia. Você não vai. Se você for aquelas pessoas que têm pressa para conseguir dinheiro, sinto muito colega, você vai sair deste vídeo da mesma forma que você entrou. Ou seja, você vai ficar sempre no zero a zero, sem dinheiro e cheio de dúvidas. Então, se você quiser entender o mecanismo do porquê você nunca consegue passar nas pesquisas, eu aconselho você a ficar até o final deste vídeo, se você quiser ter resultados iguais ou maiores do que estas pessoas que já estão ganhando muito dinheiro. Vem pra cá. Dona Edileuza, 61 anos de idade, não tem computador e não é uma pessoa letrada igual você. Você que é jovem e preguiçoso, se eu fosse você, eu teria vergonha de falar que isso aqui não funciona. Ela entrou em contato comigo no dia 21 do 12, conforme vocês estão visualizando aí. Eu tive que perguntar. Desculpe perguntar, a senhora tem quantos anos? 60, na época. Hoje ela já tem 61 anos. Olha o que ela fala. Precisa de persistência. Depois de 11 dias estudando o meu método, ela conseguiu conquistar os seus primeiros resultados. R$ 55,10. Dia 2 de janeiro. Recebi da Lote Up. Ainda tenho 15 mil pontos para receber. R$ 54,00. Ou seja, ela recebeu a quantia de R$ 104,00. Vou comprar o gás. Olha a importância de entender o processo. Vou comprar o gás. Se você quiser visualizar resultados, fique à vontade para entrar no meu grupo do Telegram e fazer esta pergunta. Alguém aqui já ganhou dinheiro com os métodos do Rodrigo? Olha aqui o site que eu vou mostrar aqui. Confirmação de pedido de pagamento. Obrigado por fazer um pedido na área da recompensas. O seu pedido já foi concluído. Entre lá e fica à vontade. Eu não tenho nada para esconder. Ganhe dinheiro participando de pesquisas com a LifePoints. Este processo que você está conhecendo esta semana vai ser um processo de aprendizado. Não tenha pressa para entender o processo. E não tenha pressa para conseguir dinheiro. Esgote todas as possibilidades de estudos dentro da plataforma. A própria plataforma tem um help incrível. Tem um sistema de ajuda para você se aperfeiçoar. Além das minhas explicações. Escuta o que eu estou falando aqui para você. Esta sua postura na internet está fazendo você ter resultados? Se você é mais um que acha que bastou fazer um cadastro e clicar em alguns botões, você vai ter resultados. Eu sinto muito lhe informar. A internet não foi feita para você. Se você não adquirir conhecimento daqui para frente, a internet vai engolir você. E muitas pessoas não estão compreendendo este detalhe. Ah, Rodrigo, você fala demais. Eu falo demais porque é assim que tem que ser. Beleza? Além das explicações da própria plataforma, eu, Rodrigo, eu criei um blog. Eu investi alto. Eu invisto alto todos os meses para deixar no ar. É uma ferramenta para você estudar. E se você clicar aqui e digitar aqui, pesquisa remunerada e apertar o enter, isto que vai aparecer aqui, gente, é um curso caríssimo que muitas pessoas estão cobrando. Tem curso de 157 reais que não tem o que eu tenho aqui. Só que vocês não querem se dar o trabalho de se debruçar em cima da oportunidade para aprender. Vocês não querem. Muitas pessoas têm preguiça de ler, de estudar, de absorver o verdadeiro conhecimento. Tem tudo. Tudo para você aprender, além das próprias explicações da plataforma. Eu preciso ensinar o contexto. Eu preciso colocar na sua cabeça. Sozinho, você não vai conseguir ganhar dinheiro na internet. Rodrigo, o que seria sozinho? Sozinho é não estar presente no meu grupo. Olha aqui as pessoas. Logo sabadão, gente, ó. Colocando resultados incríveis de pesquisas. Olha aqui. Isto aqui não é resultado do youtuber. Olha isso aqui, ó. 3 dólares. 3 dólares e 33. Mais dois pagamentos de pesquisa chegou. Eu não tenho que ficar mostrando mais resultados de pesquisa. Mais uma. Mais outra e mais outra e mais outra e mais outra. Entra no meu grupo e converse com as pessoas. Além de você conversar com as pessoas, leiam o que a própria plataforma tem para oferecer para você, gente. Olha o help. Que incrível. E-mail sobre registro, inscrição, inquéritos, pontos, recompensas, privacidades, cancelar a inscrição. Olha que incrível, gente. Está tudo na sua mão. O cadastro é um cadastro extremamente simples. Você vai colocar o seu nome, o sobrenome, o endereço de e-mail e a confirmação de e-mail. Para você que está iniciando, vai aparecer aqui, ó, várias pesquisas. Estas pesquisas, elas são avisadas no seu e-mail. Lembrando, não existe só o seu perfil, só o seu cadastro dentro da plataforma. Quando a LifePoints, ela quer encontrar pessoas para responder as suas pesquisas, As pessoas mais atentas, ao chegar o e-mail, elas respondem automaticamente. Possa ser que quando você clicar e começar a responder, você vai ser reprovado logo no início, com alguma mensagem. Pessoas alcançadas, porque você demorou para responder o e-mail da LifePoints. Então, criem alertas no seu e-mail, para que quando chegar aí as pesquisas, você ser avisado na tela do seu celular ou na tela do seu computador. Todo dia tem pesquisas dentro da plataforma LifePoints. Ó, 5 dólares é 2.996 pontos. 10 dólares, quase 6 mil. E 25 aqui é quase 15 mil. E isto aqui é muito rápido para você conquistar. Claro, se você seguir toda esta minha estratégia do blog, e se você ler o que a própria plataforma conversa com vocês, você pode se conectar até com a comunidade, gente. Olha aqui, ó. Tem alguns macetes incríveis. Vales presentes para aumentar a sua pontuação. Eu aconselho você a investir a sua atenção na empresa U-Test. Para você que não conhece, a empresa U-Test é uma empresa que trabalha para as grandes corporações de tecnologia. Alguma delas, com toda certeza, você não conhece. Google, Uber e Facebook. A empresa U-Test é responsável por testar toda a tecnologia destas empresas. E com isso, caso você tenha uma visão de crescimento, a própria empresa U-Test, ela contrata você que não tem nenhuma experiência para testar sites e aplicativos. Outro detalhe, a empresa U-Test, ela está atualizando a sua plataforma. Descubra o que há de novo no teste mobile. Muita gente vai ganhar dinheiro. A academia oferece uma variedade de cursos para melhorar suas habilidades como testador. Aprenda novos tópicos, obtenha certificação e aumente sua classificação de testador para obter as oportunidades de testes mais bem pagas. O conhecimento transforma e o conhecimento coloca dinheiro no seu bolso. Eu e os meus alunos somos a prova viva disso. A própria empresa U-Test, ela tem uma sequência básica, incrível, de 24 vídeos. 24 aulas gratuitas para que você entenda todo o processo para dar início básico. Olha a quantidade de projetos pagos que enviam para mim. Isto aqui é dinheiro, mufufa, dólar. Olha isso, parece que você é uma combinação em potencial para um projeto pago. O projeto requer detalhes exclusivos para os quais não criamos perfil no passado. projeto novo que eu participei e eu ganhei 1.500, 7.605. A minha vida financeira, ela está sendo transformada com a ajuda de uma das maiores empresas. E a sua vida também pode ser transformada. Eu, Rodrigo, eu sou o único canal no YouTube que tem propriedade técnica para ter criado um curso. Estou oferecendo o curso para você, porque sem conhecimento avançado, você não vai conseguir receber projetos pagos. Não vai. Um curso que custa R$129,00 e você corre o risco de ganhar R$100,00 logo na primeira semana. R$100,00, R$500,00. O curso vai estar pago quase quatro vezes mais. Eu tenho aqui duas pastas repletas de conteúdos novos para você. Dá uma olhada. Aqui eu tenho 43 itens, que são cursos. E nessa outra pasta aqui, eu tenho mais 37. 47, quase 100 aulas. Nós iremos passar de 150 aulas. Se você quer sair desta pindaíba, se você não quer ficar pegando condução, se você quer reestabelecer a saúde financeira da sua casa, da sua família, para você dar mais uma qualidade de vida, me chama no suporte e venha para o curso Jornada Pro Hackeando o Teste. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.